Que merda, que merda, que merda. É por isso que o Mocó não rende o que devia render. Só de luz eu pago uma grana sentida. Eu acho que as duas estão trepando de luz acesa. E de água? Gasta um absurdo. Essa mania de se lavar a toda hora. Eu não me importaria se as duas fizessem o que devia ser feito. Mas não, é uma mais folgada que a outra. O que elas pensam? Eu gastei duro para ter isso aqui. Agora, esse Mocó vai ter que render.